A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que eu sei agora Eu não seria esta mulher que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Se eu soubesse Naquele dia o que eu sei agora Eu não seria esta mulher que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Amém.